Saudações, eu sou o Andrade e hoje eu vou fazer os piores desenhos que foram cancelados, com razão. Então quem deu esse vídeo vai estar na descrição, cheio, rolação e vamos lá. 10. As Meninas Superpoderosas. Na tentativa de reabortar o antigo desenho e clássico da Cartoon Network, as meninas superpoderosas vieram com uma nova abordagem. Agora bem mais teen, mais moderno, dando mais personalidade para as meninas, sendo que não deu muito certo, porque primeiro, não tinha ação, a gente não está nem um pouco ligando para as meninas agindo que nem adolescentes, a gente pouco se importa com os personagens, as cores não são muito bons e os vilões piores ainda. Por causa disso tudo, ele foi cancelado. 9. Bumpsy. Ele apareceu recentemente em uma lista aqui no canal, mas continuando. Bumpsy acompanha a história do Bumpsy, que a gente acompanha em seu dia a dia. Ele acabou sendo cancelado com apenas um episódio. Por quê? Porque ele acabou não dando muito certo por causa de seu humor, qualquer coisa, piadas que não tinham muita graça, a animação que é duramente criticada, sem falar que apresentaram um tatu que não existia nos outros jogos. 8. Fanboy Tchan Tchan. Eu só admito que eu assisti pra caramba, mas hoje em dia eu percebo quão horrível é esse desenho. Pois bem, Fanboy Tchan Tchan, a gente acompanha a história do próprio Fanboy Tchan Tchan, que são dois melhores amigos, e até um pouco bem mais, se você parar pra pensar, que tentam ser super-heróis e enfrentam diversos desafios da vida, e adoram gelado congelante. Pois bem, qual o problema desse desenho? Ele acabou sendo cancelado porque simplesmente sua animação era estranha, suas piadas nojentas e ruins, sem falar com um enredo pobre e personagens pouco carismáticos. 7. Himen dos anos 90. Na tentativa de continuar o clássico Himen dos anos 80, surgiu esse Himen que continuava, entre muitas aspas, a história. Mas o problema é que esse desenho acabou sendo esquecido e cancelado com razão. Por quê? Porque simplesmente ele tinha uma história que não agradou tanto os fãs, os fãs não gostaram dessa versão, e sem falar da mudança do design dos personagens, que ficou muito pobre, menos trabalhado, e a gente acabou não gostando tanto do visual de personagens como o esqueleto. E por causa disso foi cancelado e esquecido. 8. The Problem Solvers. Impressionante como ele sempre aparece nas listas, mas enfim. A gente acompanha a história de três amigos que embarcam numa cidade, que se tem sérios problemas, eles têm que resolver tudo. Pois bem, ele acabou sendo cancelado por causa de sua animação terrivelmente feia, cores muito, muito saturadas, sem falar de um roteiro genérico, e personagens do tipo... 5. Clarence Otimista. A gente acompanha o Clarence, um garoto completamente otimista, que junto com seus amigos embarca em diversas aventuras. Pois bem, esse desenho acabou sendo cancelado por baixa audiência, devo dizer, porque o público não estava assistindo, não era o favorito da Cartoon Network, e muito menos as pessoas gostavam muito da história, que era meio parada, e muitas vezes era muito WTF. 4. Fred Coquinho na Ilha das Frutas. É impressionante como esse desenho não para de me seguir. Pois bem, a gente acompanha a história do Fred, que é um coco que embarca em diversas aventuras na Ilha das Frutas com seus amigos e irrita um cara. Eu sei, lembrou bastante o Bob Esponja. E não é coincidência, porque ele é uma cópia descarada do Bob Esponja, e por causa disso ele foi cancelado por ser uma cópia descarada, só que com uma versão piorada, com histórias fracas e personagens pouco carismáticos. 3. Rand Stimp para adultos. De acordo com a internet, esse desenho é terrível. E não é a minha opinião, é claro, porque eu nunca vi Rand Stimp, então não tenho nada a dizer. Mas de acordo com a internet, foi cancelado porque simplesmente as piadas eram muito sem graça, muito apelativas e tipo um apelativo ruim mesmo. Apesar de desinibido e sem muita pressão da Nickelodeon, esse desenho acabou não lucrando muito, sem falar com histórias muito pobres e terríveis. 2. Laranja Irritante. A Cartoon Network, para surfar na onda do momento do sucesso de mesmo nome, fizeram uma série do Laranja Irritante, que é uma laranja, que irrita todo mundo, é completamente sem noção, e muitas vezes essa habilidade dele se prova útil. Mas a verdade é que ele foi cancelado por baixa audiência, as pessoas não estavam achando engraçado, era completamente irritante, como o nome já dizia. Sem falar que o Laranja não é muito carismático, e as histórias eram muito sem noção. 1. Os Pazerinhos Mágicos. Os Pazerinhos Mágicos começou com uma série maravilhosa, com um roteiro inteligente, um humor elegante, e personagens muito bem carismáticos e amáveis. Mas com as últimas temporadas, tudo isso se perdeu. O roteiro ficou mais estúpido, o humor ficou mais sem sentido, e passamos raiva a cada segundo que passa, e os personagens que eram antes carismáticos e amáveis se tornaram desprezíveis, e adicionaram novos personagens, que sinceramente são terríveis. E por causa disso, teve uma baixa audiência, e a crítica dos fãs quebrou o desenho. Mencendo rosas, Alan Gregory, Brad Winner, The Garbage Pail Kids, Sanjay Craig, Kingstar King. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilhe o seu like, deixe o Sanjay e o seu canal. Não se esqueça de fazer uma série de like, caso goste mesmo. Então, Sanjay, tchau.